Eu não digo no prazo assim, mas creio que no decorrer ali da sequência dos jogos, a gente jogando ali, a gente criando o ritmo de jogo, a gente obtendo os resultados, nós vamos conseguir mais confiança, o grupo todo ali, pode ter certeza que as vitórias aí vão começar a acontecer e com certeza a torcida tem todo o direito de cobrar, mas o time nosso vai estar bem postado, vai estar mais qualificado ali pra fazer jogos.